O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos já está disponível e quem ainda não conquistou uma vaga deve ficar atento ao prazo da lista de espera. As bolsas não preenchidas por participantes da lista de espera. O período de inscrição será de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 do mesmo mês. Para conferir a relação de aprovados na segunda chamada, basta acessar o site do programa. O candidato pré-selecionado tem até o dia 28 de fevereiro para levar a documentação até a instituição de ensino escolhida.